Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje o nosso papo é sobre amperagem. Se você quer saber o que significa isso nas nossas baterias alternadores, então fica aqui nesse vídeo. Vamos lá! Então pessoal, uma dúvida muito comum da galera é descobrir o que significa amperagem. A pessoa vê nas baterias, vê nos alternadores, mas não tem noção do que é exatamente. Para tentar explicar aqui rapidamente para vocês, a amperagem significa o quanto ele consegue sustentar na voltagem de 12 volts. A força da corrente. Ué, mas a corrente não é 12 volts? Sim, a corrente é 12 volts, mas a força desses 12 volts seria a amperagem. Ficou um pouquinho difícil de entender? Vou tentar dar um exemplo básico. O porquê, por exemplo, eu não posso usar uma bateria de 12 volts de uma moto num carro, já que a bateria do carro é desse tamanho, né? Bem mais pesada e maior. Justo porque a amperagem. Vou dar dois exemplos aqui que eu vou ficar bem claro para vocês para entender melhor. Olha aqui. Imagine que essa linha aqui, esse duto aqui que está azul aqui que eu botei, é um cano de água, tá? Digamos que a amperagem significa a largura desse cano e as bicas aqui seriam os aparelhos eletrônicos. Quanto maior a amperagem, mais largo o cano, mais bica eu consigo fazer abrir aqui saindo água, sem que falte água para outra bica. Por exemplo, numa bateria de 40 amperes, eu vou ter um X quantidade de bicas. Na de 60 amperes, eu posso ter mais bicas abertas ao mesmo tempo, porque o cano que alimenta elas com água é maior, consequentemente, ele consegue alimentar mais torneiras abertas ao mesmo tempo. Ela não ficou muito clara? Então, peraí. Eu fiz aqui uma lista de aparelhos eletrônicos que temos nos carros. Limpadores de para-brisa, rádio, ar-condicionado, faróis, vidros, motor de arranque, ventoinho, injeção, ignição, etc. Tem várias coisas aqui e do lado tem um numerozinho, tá? Por exemplo, limpadores 5A, que seriam 5 amperes. Rádio 5 amperes. Por quê? Vamos imaginar aqui. Digamos que minha bateria de 40 amperes seja esses 4 bonequinhos aqui. Por que 4 bonequinhos? Digamos que cada bonequinho consiga levantar 10 quilos. Transforme isso para amperes. Ele consegue levantar 10 amperes cada um deles. Como eu tenho 4 bonequinhos, eu tenho 40 amperes. Então, vamos começar aqui a botar o peso. Ah, eu liguei o rádio, 5 amperes. Eu liguei o ar-condicionado, 20 amperes. Eu liguei os limpadores, 5 amperes. Vamos ligar outra coisa, os faróis, 20 amperes. Se a gente for ver aqui o peso que eles estão sustentando, você vai ver aqui, ó, 20, 20, 40. Mais 10 aqui, 5 em cada lado, já passou do limite dos 40 amperes da bateria. Ou seja, ela não consegue segurar todos esses aparelhos que eu falei aqui agora. Um carro com injeção eletrônica mais moderno, quando você vai ligar ele, já liga de cara a ignição, a injeção e o motor de arranque. Então, ou seja, só de cara aí teríamos... Vou botar aqui um no exemplo. 2 amperes da injeção, 2 amperes da ignição, 15 amperes da injeção e 30 amperes do motor de partida. Só aqui, ó, 45 amperes, 47 amperes com 2 aqui. Ou seja, mais do que a bateria seria suficiente de suprir. Vamos fazer o mesmo exemplo? Com a bateria de 60 amperes. No mesmo exemplo, são 6 bonequinhos que seguram 10 amperes cada um. Aí eu posso botar a mesma coisa. A ignição, 2 amperes, mais a injeção, 15 amperes, mais o motor de arranque, 30 amperes. Para ligar o carro. Você vê, ó, 30, 45, 47 amperes. Ou seja, a bateria conseguirá dar... suprir esses 40 amperes com facilidade, porque ela é de 60 amperes. Então, não haverá problemas em dar esses 12 volts a 47 amperes. Entenderam agora o que significa a amperagem? Quando você começa a chegar no limite da amperagem da bateria, nesse caso aqui, por exemplo, passamos de 47 amperes, 40 amperes, desculpa, a bateria já não consegue suprir esses 12 volts e a tensão vai caindo, fazendo o que? Gerar problemas e instabilidade ou até desligar algum sistema elétrico. Porque, por exemplo, vamos botar a injeção eletrônica. Se chegar a 10 volts, provavelmente ela já não vai funcionar perfeitamente e o carro vai morrer. Entenderam agora o que significa a voltagem e a amperagem? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixe seu like. Se tiver uma dúvida, só comentar, beleza? Ah, e se não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela focinha. Vai lá eu, abraço a todos e tchau, tchau. like do vídeo e se inscreva no canal. e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.